Música Deixa comigo É Tocadrilha 2014, aqui em Cachoeirinha Música O rei das trilhas rapaz, acabou as trilhas aqui nessa região, mas Cachoeirinha continua Tá mandando ver, tá de parabéns Cachoeirinha, continua a tradição Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui, para arrastar o pé com essa galera maravilhosa Educar, trilha demais Me diga uma coisa, dos seus sucessos, qual um que não pode faltar nessa trilha? Eu acho que é ficar para valer e saudar de você, não sei dizer porquê Mas estou com saudade de você E o que é que você diz aí para os internautas da TV Replay? TV Replay, que eles fiquem ligados, que a gente vai arrastar o pé Se você não pode vir, fique aí em casa mesmo, arraste o pé que eu vou mandar som para vocês, tá legal? Se ligue É, como ele disse, você está com saudade de nós, né? Nem me conhece direito, mas já sinto saudade, não sinto? Por causa do bigode, do gero Pronto, vamos lá, então vou deixar você aí para fazer esse show gostoso, arrastar essa trilha E vamos ficar aí com TV Replay O que é bom, se repete O que é bom, se repete TV Replay, o que é bom, se repete Mais um ano, educadrilha nas ruas Mais um ano, EXA, para educadrilha e EXA para o Brasil Estamos aí fazendo a maior festa Em comemoração a abertura do Junina E obviamente a vitória do Brasil hoje Contra a classe É isso aí, pelo que eu vejo, a senhora tem muita folia no pé, não tem? Muita folia no pé Muita folia, muito forró, muita animação Muita trilha, muito cavaleiro no forró É muito sério para frente Então vamos embora, vamos danar Vamos agora dançar aqui, olha Eita, que a festa já estava animada, rapaz Boa por demais Só tem um detalhe Se não fosse a chatice do produtor Rapaz, mas mesmo assim eu não vou deixar valer, não Eu vou recontinuar nessa folia que está boa demais Edu Cadrilha aqui em Cachoeirinha Edu Cadrilha Me diga alguma coisa, presidente da câmara também dança um forró pegado Dança um forró pegado, em Cachoeirinha todo mundo dança um forró Então mostra aí para os internautas da TV Replay Eita, que ele é animado mesmo, rapaz Diga aí, manda um alô para a TV Replay Alô pessoal da TV Replay Todos os internautas Venham participar do nosso São João O São João de Cachoeirinha O verdadeiro, legítimo São João Do povo cachoeiriense Todos da TV Replay Compareçam a Cachoeirinha e venham curtir esse momento junto conosco Deixa eu entrar nessa foto também Vai ficar bem bonito falar com o prefeito Prefeito, animado Animado Sim, com certeza Já dançou muito? Um pouquinho Um pouquinho? Ele é o cara, é o melhor prefeito Vice-prefeito, me diga alguma coisa, curtindo muito essa festa? Com certeza, muito boa festa Só acontece essa aqui em Cachoeirinha Só aqui em Cachoeirinha? Ah Então Cachoeirinha está de parabéns Está de parabéns E aí está animado, tem muito forró no pé? Sem problema, tem sim Está dançando muito? Com certeza E aí, animado? Aqui a festa está intensa Eu gostei demais É uma maravilha Obrigado pelo trabalho de vocês Mas está radical Eu agradeço pelo aumento a Deus e a vocês Que estão aqui apoiando nós Mas foi um bom Graças a Deus Que Deus poderá todos nós Já tomasse uma hoje? Oi? Já tomasse uma hoje? Todas Tomei todas E isso foi eu As rapaziadas inteiras Nós estamos comemorando a vitória do Brasil E o fim da Educadrilha É aqui No Pipoca TV Replay O que é bom Se repete O Гермani O que é bom 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho